...dominando a Amazônia, não é o governo federal, não é o exército. Quem tá dominando a Amazônia, se você pegar, virar o mapa do Brasil, vira o mapa do Brasil pra você ver. Metade da Amazônia, mais da metade da Amazônia. É ONG, bando de pilantra, você vê ONG no Nordeste? É. Tem nenhuma. Por que que não tem ONG no Nordeste? Não tem onde tirar dinheiro, não tem índio pra preservar, não tem minério. Agora você vai na Amazônia, é uma ONG pra cada índio. A desgraça é ONG da Noruega, é ONG da Alemanha, é ONG daquela porra, daquela França, que é o país que não compra nada do Brasil. E não sei porquê, essa esquerda do cacete que eu puxei no saco da França. Se a França só ferra o Brasil, pô, só ferra. Só fala mal, né? Fala mal, você vai na França, você é maltratado. País de bosta, você é maltratado lá. É verdade. E a gente fica nessa... Ai, porque é a França, papaputa que pariu a França. É isso que eu penso. Agora, eles não compram nada, não dão lucro pro Brasil, e ficam se metendo na Amazônia, e chegam de ONG da Amazônia. O que tem de ONG da Amazônia? ONG de franceses, da Noruega, da Alemanha, da Inglaterra, que é o maior ladrão do mundo. Do mundo foi a Inglaterra, roubou todo o nosso seringal. Ele veio aqui e roubou a nossa borracha. Pegaram a muda aqui e levaram pra países onde eles dominavam. Os ingleses. Em 1932. Foi em 1932 que fizeram isso. Os ingleses. Então, eles estão dominando. Então, eles, quem domina hoje a Amazônia, são ONGs e narcotráficos. Não tem. Nós já perdemos a Amazônia. Não é o governo.